Você usa o Windows Defender? Se você usa, essa é a maneira de você utilizar usando o PowerShell. Guia de pesquisa, Windows PowerShell e executa como administrador. Aqui com o PowerShell habilitado, usaremos um comando. O comando que estaremos usando é esse aqui. Você vai colar aqui no PowerShell. Lembrando, tá lá em nosso site, tá? Dê um Enter. Lembrando que essa opção, antivírus enable, ele precisa estar em tour. Ele precisa estar com essa informação, que é o caso aqui. Isso quer dizer que o teu Windows Defender está ativo. Agora vamos atualizar o Windows Defender. Usaremos esse comando aqui. Você vai colar aqui no teu PowerShell. Vai dar um Enter. Ele vai atualizar. Depois de atualizado, vamos fazer uma verificação. Para fazer a verificação, vamos usar esse comando aqui. Esse comando aqui, pessoal, é uma verificação rápida. Você vai colar aqui no PowerShell. E vai dar um Enter. Ele vai fazer uma verificação rápida. Se porventura você queira fazer uma verificação por completo, você vai usar esse comando aqui. Só que para fazer essa verificação por completo, é necessário aguardar fazer a verificação rápida. Daí você vai pegar o comando. Copia. E no PowerShell você vai colar. E vai dar um Enter. Mas como eu já havia mencionado, a verificação já está em andamento. Por isso que ele não vai conseguir fazer essa verificação por completo. E aí, bem simples, né? Vou dar um Exit aqui do PowerShell. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida.